Mas logo em seguida a gente tem o Fluxo, cara, e Fluxo, antes de começarmos a falar sobre o Fluxo, chegou aqui na minha DM, vídeos pesados, do Turtle Coringando, é porque é tipo assim... Eita, Turtle Xuxa, Turtle Xuxa! Eu que trouxe, tá galera, eu que sou fofoqueira. O Tic trouxe, o Tic trouxe. O que acontece, muito do contexto e história que a gente traz desse time, é que falta uma Xuxa, é que falta uma pessoa pra colocar o pau na mesa, xingar, mandar, desmandar, fazer o que quiser. E assim, pra quem trabalhou já com o Turtle, que no caso eu, Eza e Baiano... Eu também já. É verdade, Nosfero já. Ele é uma pessoa muito easygoing, né? Ele é um ótimo profissional, muito bom coach, mas ele não tem a característica de ser mais ditador, vamos assim dizer, que é o que essa equipe precisa. Mas enfim, vamos ver esse vídeo aqui, porque aparentemente, ditador é pouco pro que ele foi aqui, viu? Vamos ver. Mais cedo, eu cheguei mais cedo, e eu passei o scout. Mano, que loucura! Eu dei o jogo pra eles! Muito decepcionante. Isso aí é uma vergonha, velho. Isso foi uma vergonha. Até o Harold, a gente tava clean, cleanzaço. Depois, desmoronou tudo. Aí, beleza, a gente consegue segurar o jogo, a gente dá outfight nos caras, a gente joga uma fight linda. O que que acontece? Aí, ficou de brincadeirinha. A gente ficou brincando. Ah, esse jogo aqui tá aquele jogo lá. Ah, gente, agora é só a gente jogar direito. E ficou rindo. Com o game que a gente teve, a gente ganhou outros caras e ficou rindo, mano. Vocês nunca vão ser pica desse jeito, velho. Nunca vão ser, mano. A gente não vai ganhar o seu biológico, a gente vai ganhar nada. Isso foi contra a gente? Provavelmente. Perder contra a INTZ gera caos. É, então. Perder contra a INTZ é sempre uma crise, parece. É sempre a Cade lá falando. É o fluxo. Mano. Oh, my God. Mano, não tá ligado. Parou, parou. É impossível o All Meta ali no início não estar atuando. Aquilo ali é do CBLOL pra malhação, rapaziada. Lá por dentro. Acho que o SBT, né? Porque ficou muito claro, talvez. Mas NT. NT. Eu acho que o restante do time ali no vídeo, muito bom. É. O pior que eu tô com... Eu tô com... Eu tô com... Eu tô com Nospéras, o Mineva. A Cade também, quando perdeu pra INTZ, parece que foi tipo o fim do mundo, tá ligado? Foi o fim do mundo, pô. Perder pra INTZ é o fim do mundo. Você precisa entender, cara. É difícil se adaptar com a INTZ numa fase boa, tá ligado? Depois de tantos anos só tomando e tomando e tomando, no domingo, quando terminamos as cartinhas, tinham acho que quatro pessoas dela, God, INTZ God. Era um multiverso completamente avulso, paralelo a sei lá o quê, tá ligado? Eles não aguentam ver a INTZ no topo, Nospéras. Não aguentam, eu respeito o bofoda, mano. Eu não digo isso. Faz isso. A gente chega lá ainda, nessa INTZ. Mas e sobre o fluxo, mano? O que vocês acham que acontece, vocês jogadores? Porque, cara, todo mundo chega aqui e fala que o fluxo ganha todos os jogos do treino. Eles são muito pica, eles são muito bons, eles vão ganhar o CBLOL. Ô, boa. Oi, oi. God, God. Agora aqui é porque todo mundo chega aqui e fala que ganha treino. Eu nunca vi alguém dar entrevista... Ninguém perde. Ninguém perde. Então, bom, ótimo. Aqui já, contra a Laude, o fluxo perde. Nessa semana a gente só perdeu também. Agora todo mundo só perdeu, porque a Laude só perdeu o treino. Agora essa é a moda. Mas o que vocês acham sobre esse fluxo aí, cara? Pra mim o fluxo é muito 880 ainda. Tem jogos que eles jogam muito bem e... Pô, só amassam. E tem jogos que parece que eles estão perdidos. Eu acho que nos últimos jogos que eles mostraram que eles dependem muito dos carries da 1v9. Tanto o Brence quanto o House. E parece que se eles não tem os dois muito forte, eles não conseguem ganhar os jogos, tá ligado? Será que eles não são muito, tipo, metódico, livrinho ali? E daí quando uma coisa dá errada, eles não conseguem adaptar no meio do jogo? E daí vai pro caralho? Eu acho que não é muito isso não, véi. Cara, eu acho eles bem porra louca jogando. É, eu acho que eles são bem porra louca também. É, mas quando os carries não tá forte, se você for porra louca, vocês vão perder o jogo, tá ligado? Eu sinto falta um pouco do Dizames, ô Minerva. A gente puxou, a gente comentou. Criando um pouco mais no early game, igual, tipo, por exemplo, o Oasis, né? Ele tá num time não tão bom, tá ligado? Mas ele ainda faz acontecer o early game, ele ainda tenta fazer... Criar jogadas, dar vantagem pro seu time. E o Yudizame é ali, tá ligado? Cara, ó, eu tenho uma teoria de jungle que o jungle, ele não pode ter vida fácil. Quando ele confia e acha boa as três lanes que ele tem, ele acaba amarelando. Eu fui seguir essa teoria no CBLOL como jungle. Não deu muito certo. Acabei escolhendo algumas lanes ali, ruinsinhas, mais abaixo. Perdi junto e todo mundo afundando, tá ligado? Nosferos aí, tá aí. É a prova viva que isso também não deu muito certo com a gente. Mas esse fluxo... Pode falar, pode falar. Não, quando eu jogo contra o fluxo, eu sinto muito o babysit ali do Zammis no House, tá ligado? Eu acho que ele joga muito ao redor do mid. E talvez quando ele não consegue essas plays, o jogo dele fica mais difícil. Ele começa a tentar coisas mais arriscadas e dar merda. Tipo, não sei, tá ligado? O que acontece. Inclusive, Nosferos, nesse domingo ou no sábado, né? No jogo seu contra eles, eles deram uma play completamente forçada no mid. Você deu outplay e matou os dois, não foi? Foi. Eles forçaram bastante ali. Tipo, o jogo tava bem calmo, tá ligado? E eles tentaram uma play muito forçada. E acabou dando bem ruim pra eles. E isso desmoronou o jogo, tá ligado? Nossa, foi aquela play da Arivai? Foi, da play da Arivai, sim. Nossa, isso daí foi feio, cara. Era só o... Só esperar pra dar o charme, né? E tipo assim, depois daquilo desandou, porque eles gastaram recurso pra caramba. Acho que o bot morreu enquanto isso. Aí tipo, vocês falaram dois, três, quatro. Foi. Aí desandou de vez, véi. Cara, o problema do fluxo é que, pra mim, eles precisam se decidir entre ser uma equipe ruim e correr atrás, já que eles são muito ruins, ou uma equipe boa e ajeitar algumas coisinhas aqui. Porque eles apresentam... E jogar de acordo, né? E jogar de acordo, de preferência. Eles apresentam uma gameplay, um nível muito abaixo, em uma semana. E no outro, eles são, tipo, godes, pica, muito brabo. E é foda, né? Acho que até mesmo pra eles se construírem ao longo do campeonato, eu sinto que eles, por exemplo, não assustam as pessoas, os outros times. Eu acho que, justamente, esse ponto que o Nosferos trouxe, que eles campam muito midi, que eles dão muito babysit, é muito real. Então, fica sendo uma coisa previsível, né? Sim. E, querendo ou não, a Botch Lane também joga muito agressivo, né? O Jojo e o Brennan. É o que tá sobrando. É, e, tipo assim, eles conseguem ganhar alguns 2v2, mas se realmente não ganha, não estompa a lane, eles não conseguem fazer nada no mapa, né? Então, acho que falta, assim... E, principalmente, o Tai, acho que ele tá jogando muito mal esse split, sabe? Split passado, ele teve seus momentos, ele carregou muitas partidas, etc. Mas esse split, em específico, ele tá jogando ali mais de tanque, tá ali fazendo nenhum dele, né? Alguns jogos, então, acho que tá faltando um pouco dele também, sabe? E aí, até lá... Obrigado.